Develi Santos Wesley Safadão Tamo aqui no rosto do poço e fora a Thalesa, camarade de rosto É o Piseiro, é? É o Piseiro, vem xírio É pra bater no paredão, bebê Chuma Olha que hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu Piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe E vem cair no termoteiro E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu Piseiro, é som de paredão E as bebês senta pro chefe E vem cair no termoteiro Aumenta o som que hoje aparece em limite Tem virote de whisky, mas bota é pra gerar O paredão no talo, morena só e cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou te matelar O Piseiro, é o Piseiro, som de paredão Chama E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu Piseiro, é som de paredão E as bebês senta pro chefe E vem cair no termoteiro E a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu Piseiro, é som de paredão E as bebês senta pro chefe E vem cair no termoteiro Aumenta o som que hoje a parra é sem limite Tem virote de whisky, mas bota é pra gerar O paredão no talo, morena só e cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou te matelar Vai, WS Vai, safadão Ó o balançado, bebê, ó Ei, papapizê Rasga É o Piseiro mais dançante do Brasil É o Piseiro, é Piseiro de Paraná É o Piseiro, é Piseiro de Paraná E vem dançar o meu Piseiro E hoje vai ter vaquejada Meu carro tá na pista E a morena na arquibancada Vai ter Piseiro, terô Vai ter cachaça E a bateria Tudo riçada Vai rebolando o bumbum Vai quicando, vai Rebolando o bumbum Rebola, neném Vai rebolando o bumbum Vai quicando, vai E o raqueiro tá na pista E hoje não tem pra ninguém Vai rebolando o bumbum E vai quicando, vai Rebolando o bumbum Rebola, neném Vai quicando, vai Vai quicando, vai E o raqueiro tá na pista E hoje não tem pra ninguém Lanca, top, manda, vai, beleza Até no paredão Serial de Santos É o Piseiro mais dançante do Brasil E vem dançar o meu Piseiro E hoje vai ter vaquejada Meu carro tá na pista E a morena na arquibancada Vai ter Piseiro, terô Vai ter cachaça Essa história é minha Cultura e estrada Vai rebolando o bumbum E vai quicando, vem Rebolando o bumbum Vai quicando, vai Rebolando o bumbum Rebola, neném E o raqueiro tá na pista E ele tá querendo mais Vou rebolando o bumbum Vai quicando, vem Rebolando o bumbum Vai quicando, vai Vou rebolando o bumbum Rebola, neném E o raqueiro tá na pista E ele tá querendo mais Pro princípio É som de paredão Eita, monta a guarda, vai te rolar Vai pra bater no paredão E só pra bombar Vai pra bater no paredão Viver a nua, kit e neto Nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de burrão Com nada venceu na vida E o povo comendo Trabalhou com o quê? Essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem olefância Viajo um mês pra Paris no outro Pra Amsterdã Ai meu Deus Essa novinha tem olefância Vai, tchacciara, tcha, tchoratchará Vai... Pventura de 15 anos E ela morava na minha rua Ela andava de musão Com nada venceu na vida E o povo com medo Trabalha com quem essa novinha? Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Oh meu Deus Essa novinha tem olefãs Viajo bem pra Paris No outro Pra Bistertão Oh meu Deus Essa novinha tem olefãs Vai 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 Meu filho que hoje eu tô pronto pra parar Vai 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 Eu chamei a novinha pra dançar, piseiramento, paredão que o povo tá querendo Chama na catraca, chama notamente, essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar, piseiramento, paredão que o povo tá querendo Chama na catraca, chama no talento, essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra pra pra, pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá Eu disse pra pra pra, pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Eu disse pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá Eu disse pra pra pra, pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Pronto, preparado e querendo, viu? Chama! Ai, vida! Ai, vida! Nação pituzeira no piseiro com nóis Caraca, eu chamei a novinha pra dançar, piseiramento, paredão que o povo tá querendo Chama na catraca, chama no talento, essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar, piseiramento, paredão que o povo tá querendo Chama na catraca, chama no talento, essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra, 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 bunda pra lá, bunda pra cá Eu disse pra, 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 tô ficando pirado vendo ela rebolar Pra, 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 bunda pra lá, bunda pra cá Pra, 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 tô ficando pirado vendo ela rebolar Leveza que desce bem, meu filho, é Skol Alô, Major! Alô, Major! Alô, Major Esportes! Chama! Em nome de Major Esportes, a líder em apostas online no Brasil e no mundo E hoje tem forró, tem piseiro A noite toda eu quero ver você dançar, dançar E hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e as meninas até o dia raiar Eu disse chama, chama ela que elas vêm Toca forró, bota elas pra dançar Eu disse chama, chama ela que elas vêm E bota forró, bota elas pra dançar Olha que a loura, a moreninha ruiva A moreninha, a loura, a moreninha ruiva A loura, a moreninha ruiva Amore em minha loura, amore em minha ruiva Eu disse a loura, amore em minha ruiva Amore em minha loura, amore em minha ruiva Olha que a loura, amore em minha ruiva Amore em minha loura, amore em minha ruiva Toma, toma, toma Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda eu quero ver você bailar Mas hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e a menina até o dia raiar Olha que chama, chama ela que elas vêm Bota forró, bota elas pra dançar Eu disse chama, chama ela que elas vêm Bota forró, bota elas pra dançar Olha que a loura, a morenia ruiva A morenia, a loura, a morenia ruiva A loura, a morenia ruiva A morenia, a loura, a morenia ruiva Eu disse a loura, a morenia ruiva A morenia, a loura, a morenia ruiva Toma! Galera da Serra Grande, água mineral, Serra Grande, saúde Saúde que jorra da pedra, alô seu João Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você, talvez se eu não tivesse ainda estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui, eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não fiz, eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade, a gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade, a gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei, não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade, a gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade, a gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Tchau! Isso é 20 o imperador, todos um som de paredão Vem que vem! O nome da bola é volta rapareira Que eu já não aguento mais e venço você Vem na pegada de fera é de 20 o imperador Tô aqui sofrendo na soledão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia virar lá do camaré A mula até gostosa, ela é professa demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada, diferente Mexe até com a tua mente, como ela já pega Volta rapariga, sem você tá complicado e tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, volta bebê Se rapariga fosse flor, eu morava no jardim Eu tô aqui sofrendo na soledão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia virar lá do camaré A mula até gostosa, ela é professa demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada, diferente Mexe até com a tua mente, como ela já pega Volta rapariga, sem você tá complicado e tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, volta rapariga Sem você tá complicado e tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, volta bebê Eu quero rapariga, 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 eu quero rapariga Ah, mas ela gosta de descer até o chão Quando essa música tocar E lá no baile ela dança sem parar E só não pode apaixonar Mas ela gosta de descer até o chão Quando essa música tocar E lá no baile ela dança sem parar E só não pode apaixonar Ela me beija, me puxa e fala que me ama Se joga inteira em cima da cama Em cima da cama Ela me beija, me puxa e fala que me ama Se joga inteira em cima da cama Em cima da cama Ah, mas ela gosta de descer até o chão Quando essa música tocar E lá no baile ela dança sem parar E só não pode apaixonar Mas ela gosta de descer até o chão Quando essa música tocar E lá no baile ela dança sem parar E só não pode apaixonar Ela me beija, me puxa e fala que me ama Se joga inteira em cima da cama Em cima da cama Ela me beija, ela me beija, ela me beija, me puxa e fala que me ama Se joga inteira em cima da cama Em cima da cama Em cima da cama Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Cê me foge quando namora Se você não ama ninguém Porque tá me escutando agora Sou a linda tão louca Minha Mona Lisa Tira minha roupa Me vacina Me assassina Me beija na boca Minha mulher Menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina Me afoga E faz boca a boca Renova Minha rima Vem de garfo Que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar Milão particular Se eu subo nesse pauta aqui Foi Deus que me criou assim E os alafotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou pato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Marília leoa gostosa Posso te ligar, meu bem Que que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo, depois de você Os outros são outro ser Tá fodido, vamos fazer amor Cantar um sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal É um nadazinho Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, avalada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogose a gente faz Te dou o love que tu é fã É gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo forte e eu botando Vai até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinho Vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo forte e eu botando Vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da roça Chega jogando sutiã Tira a calcinha, safadinha A gente vai até de manhã Só o Natanzinho Delicado Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, avalada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda folgose a gente faz Te dou o love que tu é fã É gostosinho, safadinho, vai até de manhã Outro pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã Love gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Outro pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã Outro pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã É isso aí mamãe E pula, limpia o MP3 Hoje é farra com as primas, tem paredão, churrasco e piscina As gostosas descilando, tô sentindo o cheiro de putaria Hoje é só cana, 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 tem gente beba, nega É bom demais Hoje é só cana, 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 tem gente beba, nega E é só cana, 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 cana Hoje é desmatelo, papai É só cana, 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 tem gente beba, nega, doida E é só cana, 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 cana Beba, nega, cana, 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 cana Fica aí dos quadros Saliu o Santana, hein, bebê Pra cima Bora Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande lá em casa, festinha do interior Só vai tocar friseiro, quando as mina ficam doidas, vai rolar o desmantelo Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande lá em casa, festinha do interior Só vai tocar friseiro, quando as mina ficam doidas, vai rolar o desmantelo Bota friseiro, brilho, pra cima Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande lá em casa, festinha do interior Só vai tocar friseiro, quando as mina ficam doidas, vai rolar o desmantelo Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande lá em casa, festinha do interior Só vai tocar friseiro, quando as mina ficam doidas, vai rolar o desmantelo Salve o seu fã olimante, papai Salve o seu fã olimante, bebê Um louco capacete que lá vem, pedraga E pra você não esquecer É mais um lado LP Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma bebê Depois do pré tem o pai sabe E nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota que te bota o gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Juntou, LB, a bota, me bota, me bota, me bota Chama na pressão Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma bebê Depois do pré tem o pai Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A goiabeira chegou, bebê Chama! Salve o Santana, hein, bebê? Pra cima! Bora! Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande lá em casa Pestinha do interior, só vai tocar fizeiro Quando as mina ficam doidas, vai rolar o desmantelo Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande lá em casa Pestinha do interior, só vai tocar fizeiro Quando as mina ficam doidas, vai rolar o desmantelo Bota a fizeira, brilho pra cima Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande lá em casa Pestinha do interior, só vai tocar fizeiro Quando as mina ficam doidas, vai rolar o desmantelo Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande lá em casa Pestinha do interior, só vai tocar fizeiro Quando as mina ficam doidas, vai rolar o desmantelo Eu vou chamar a mulherada por desande lá em casa Pestinha do interior, só vai rolar o desmantelo Seja bem-vindo ao nosso chão Quando mando uma mensagem, você não responde Pelos bares da cidade, você se esconde Ainda sinto o teu cheiro em qualquer lugar Quando vejo seus papos, passe a recaída Não te ligo de madrugada e não vejo saída Sei que já tem outra pessoa em sua vida Quando bate a recaída no meu peito, some Um alívio imediato, grito o teu nome O teu sorriso, alívio imediato, só vai rolar o desmantelo Quando mando uma mensagem, você não responde Pelos bares da cidade, você se esconde Ainda sinto o teu cheiro em qualquer lugar Quando vejo seus papos, passe a recaída Quando vejo seus papos, passe a recaída Te ligo de madrugada e não vejo saída Sei que já tem outra pessoa em sua vida Quando bate a recaída no meu peito, some Um alívio imediato, grito o teu nome O teu sorriso, alívio imediato, só vai rolar o desmantelo E era eu, e era eu O amor na sua vida Vem curar minha ferida E era eu, e era eu Que te ama de verdade E você é minha metade Oh, meu coração E você é minha metade